Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vloguinho arrumando minha mochila porque sim, eu finalmente vou conhecer a liberdade, eu vou amanhã. Um amigo me convidou pra ir, a gente já tava marcando pra ir e amanhã parece que vai rolar. Então, eu tenho que arrumar a mochila. Separei um monte de coisa aqui porque a gente tá com a ideia de fazer um cosplay lá na Liberdade. Mas pra tirar umas fotos bonitas, diferentes, né? Primeira vez que eu vou fazer... Não, segunda. Segunda vez que eu vou fazer cosplay fora de casa e é a primeira vez que eu vou fazer cosplay, assim, com alguém. Então, eu tô mega animada, tô mega ansiosa. A gente vai conhecer mais lugares além da Liberdade. Ele falou que a gente vai primeiro na Galeria, que é um lugar que eu sempre quis conhecer desde novinha. E depois a gente vai na Liberdade e se der, a gente passa na Paulista. Então, vamos ver como é que vai rolar. Vai ter vlog? Vocês devem estar se perguntando. Vai ter vlog? Ia. Porém, eu quebrei meu negocinho de gravar. Eu vou tentar gravar, mas aí eu não garanto que a gravação vai ficar tão boa. Talvez eu tenha que comprar um... Aqueles pop-sticks, sabe? Pra dar aquela seguradinha atrás do celular. Que eu tinha, mas com o tempo foi acabando, eles foram quebrando, eles foram caídos. E aí hoje eu ia gravar arrumando a mochila, eu ia gravar vloginho com vocês na mão. E aí o que eu fiz? Quando eu puxei assim, saiu todo, quebrou. Vou até jogar fora. Já me foi muita raiva esse bagulho. Eu paguei 10 reais, foi caro. E aí ele já tava com as perninhas quebradas, ele não ficava em pé sozinho e tal. Mas pra usar pra gravar vídeo assim na mão, eu gostava bastante. Porque aí o celular não fica na mão, né? Ai, gente, mas fazer o que? É a vida. Essa já tava velha também. Eu usei bastante, então... Não bastante, porque ele quebrou muito fácil. Não recomendo comprar isso aqui. É 10 reais, jogado fora. Ai, ai. Triste estou que o meu negocinho quebrou, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Eu vou virar a câmera pra vocês verem, porque tá tudo mais ou menos aqui, arrumado na minha... Mais ou menos. E bota mais ou menos isso. Arrumado na minha cama. Beleza, Luzias. Olha só, eu virei vocês. Eu vou tentar ao máximo não pegar no microfone, porque era um dos motivos de eu usar aquele bagulhinho. Porque às vezes eu acabava botando a mão no lugar errado. E acabava dando ruim no áudio, alguma coisa assim. Se eu não me engano, eu já gravei um vídeo que deu muito ruim e eu não consegui soltar exatamente porque eu gravei na mão. Mas dessa vez eu vou tentar gravar com cuidado, tá? Bom, vamos lá. A minha mochilinha que eu falo pra vocês é essa aqui. Essa coisa fofa, gracinha, que eu comprei quando eu trabalhava. Eu comprei pra trabalhar mesmo, porque eu lembro que eu comprava muito bolsa de mão e aí eu ficava com dor no braço. Inclusive, meu braço dói até hoje. E aí eu comprei essa mochilinha porque eu acho que mochilinha divide melhor o peso e tal. E também teve a época que eu fazia faculdade, então eu ia com essa mochilinha. Ela é ótima porque dá pra você carregar na mão também quando você tá no ônibus, né? Porque andar com a mochila nas costas no ônibus é complicado, então dá pra segurar aqui, ó. E eu não vou levar muita coisa, então ela não vai ficar tão pesada. É mais mesmo porque eu vou levar as coisinhas pro cosplay, senão eu ia até de bolsinha. Mas, como eu quero levar as coisinhas pro cosplay e tal, vamos de mochilinha sem contar que ela é linda e o look vai ficar mais bonito com ela, não nego. Olha que coisa mais fofa, tem até pompom ela, ó. Lindo. Tem esse chaveirinho que já veio com ela, com a Torre Eiffel. Ela é dessa marca, que é aqui, ó, Rebeca Bombom. É a mesma marca da carteira que é uma das coisas que vai... Eu não vou colocar... Ó, ela é assim, tá vendo? Ela tem esse negocinho. E aí o fechamento ali, ó, dentro dela, ela tem um zíperzinho aqui, o que é ótimo. Então, geralmente aqui eu vou colocar ainda meus remédios, que eu geralmente levo, né, tipo... Porque eu passo muita coisa, né, vocês sabem que eu sou uma velhinha. Então, por exemplo, remédio de enjoo, pra não enjoar um ônibus, pra dor de cabeça caso tivesse, esse tipo de coisa. Eu levo tudo aqui nessa bolsinha, fecho e fica show de bola. Aí eu vou colocar aqui dentro, tá difícil que eu tô com a mão só. A carteira mesmo. E aí, ó, eu também fiz o top, que é o cartão novo, né, pra andar lá em São Paulo. Que eu vou colocar dentro da carteira, que eu esqueci. Eu vou ver se eu acho uma casezinha, porque como eu vou sair com ele, eu tenho pro meu outro cartão, que é o de Guarulhos, mas... Eu vou colocar ele na casezinha também. Então, a carteira, né, que aqui eu vou levar documento, é... Dinheiro, porque eu sou uma senhora idosa, eu não uso cartão. O Alquim Gel, que não pode faltar, né, gente? O Alquim Gel, já que não é uma coisa queira, né, do tipo, eu vou colocar nesse bolsinho aqui da frente. Que aí é mais tranquilo de pegar. Então, geralmente, aqui eu deixo o Chave, o Alquim Gel é uma coisa nova, né? Então, ele vai ficar aí mesmo. Eu sempre levo também o fone, uma coisa importante que eu não posso esquecer de levar, meu fonezinho. Inclusive, olha a bagunça da gaveta dos fones. Então, o fone também não pode faltar, mas eu acho que eu ainda vou usar hoje, eu não vou guardar ainda. Esse daqui é o look que eu vou. Então, porque, como a gente vai montar o cosplay, eu vou montar o cosplay da Misa, que é o cosplay mais completo que eu tenho, né, gente? Então, eu vou com esse lookinho, que é a roupinha dela mesmo, ó, com a saia vermelha, que eu comprei pra fazer ela. Esse daqui eu vou levar, eu não vou vestida, eu só vou com o crópede e com a saia vestida e com o... Tô com a impressão que tá um pouquinho sujo de pó, alguma coisa. E com o coturno, que eu comprei também pra fazer ela. Espero que amanhã não esteja muito quente pra eu poder ir de coturno. Então, como eu vou de coturno, e eu tô com um pouquinho... Apareceu o meu dedo aqui que eu vi, hein? Eu tenho que me acostumar, de verdade, a gravar. Então, aí eu quero ir de coturno também, porque faz muito parte da personagem, mas eu não sei se vai machucar. Eu tenho que lembrar depois de pegar e achar o band-aid, que eu não sei onde tá. O colarzinho, né, gente, também, que faz vezes de Misa aqui, eu também já vou com ele. Então, esses daqui são as coisas que eu já vou. Vou pegar um brinquinho também, que ele é de pérolas pretas, que eu acho que vai combinar. É pequenininho, então também não vai incomodar com a máscara. E eu tenho que arrumar a peruca ainda. Então, na mochila, eu vou levar a meia calça, que eu acho meio brega hoje em dia usar a meia calça assim, com a saia. Mas é pra personagem, né, gente? Eu sei que a meia calça que ela costuma usar, ele é meio que... Ela é sete oitavos, né? E aí ela usa aqueles negocinhos pra prender. Mas eu não tenho com esse desenho, né, que é meio flores e tal, que seja sete oitavos. Então, eu vou levar na mochila essa daí mesmo. E as luvinhas, que eu não sei onde eu botei. Eu tenho que procurar ainda as luvinhas. Tá dentro das minhas gavetas, das minhas coisas, mas eu não sei exatamente onde eu botei. E eu tenho que arrumar também a peruca. Ah, e ainda tem um monte de coisa pra arrumar pra poder ir, gente. Mas basicamente o que eu vou levar na mochila vai ser isso mesmo. Vai ser a carteira, o fone, a meia calça, a luvinha que eu tenho que achar. Eu vou colocar bastante anel também, porque eu gosto de andar de anel, anel faz parte da minha vida. Eu vou arrumar algumas unhas aqui, ó. Porque elas ainda estão descascando, tá vendo? Eu dei uma batidinha aqui, ó. Deu uma descascada. Porque a unha da Misa é preta mesmo. Então, vamos com a unha base preta. E o que mais que vai ficar... Eu tenho que fazer a sobrancelha hoje pra a sobrancelha da Misa ficar bem feitinha. E eu acho que eu vou fazer... É alguns cuidados, assim, né? Às vezes aqueles cuidados de usar a pele e tal. Mas no mais, é isso mesmo. Minha mochila vai ser bem simplesinha. Eu não vou levar muita coisa. Tô pensando, né? Dependendo amanhã de como vai ser o dia também, eu tenho que levar uma sombrinha. Então, eu tenho que procurar. Porque não tá por aqui. Faz muito tempo que eu não saio de casa. Então, tá tudo sem nada, né, gente? Essa minha mochilinha, antigamente ela era assim. Ela já tava sempre pronta pra sair. Porque eu usava ela quase todos os dias. Mas agora, né, como eu saio bem menos, ela tá toda desarrumada. Eu peguei ela, procurei, limpei. Ah, ela também tem dois bolsinhos aqui, olha. Que legal. Bom saber. Nossa, essa bolsa era muito boa. Eu parei de realmente usar porque eu parei de sair. Mas ela é muito boa, muito legal. Então, amanhã eu vou com ela. Eu vou tentar gravar também, gente, o vlog de lá. Principalmente da Liberdade e dos outros lugares, eu não garanto. Porque senão eu fico sem bateria também, né, gente? Eu não tenho aqueles carregadores portáteis ainda. Mas, mais pra frente eu compro. Se eu começar a sair, eu compro. Mas eu queria gravar o vloginho da Liberdade, pelo menos uma coisinha. Nem que fosse, assim, uns 10 minutinhos, sabe? Alguma coisinha básica. Bom, deixa eu virar a câmera pra eu me despedir de vocês. Porque realmente esse vídeo aqui foi bem vloginho dia a dia. Bem simplesinho, né? Bom, luzinhas. Deixa eu pensar aqui se eu tenho que levar mais alguma coisa. Eu acho que eu vou levar o batom vermelho. Não vou sair daqui de batom vermelho. Gente, eu vou ter que acordar amanhã. Três e meia da manhã. Mas vale a pena. Vale a pena. Vocês sabem que eu não funciono de manhã, né? Mas eu já fiz muita coisa de manhã. Relaxem. Eu consigo. Eu não vou acordar animada às seis e meia da manhã. Mas depois eu vou me animar lá, né? Então eu acho que faltou também o batom vermelho que eu vou levar pra fazer ela. Porque senão vai manchar a máscara. Eu não queria passar uma base. Mas eu vou passar um corretivinho. Até porque minha pele tá boa esses dias. Então eu vou aproveitar isso. Fazer a sobrancelha. Um delineadinho. E eu acho que vai ser só isso que eu vou fazer de maquiagem. Eu não vou gravar porque, como eu falei pra vocês, senão eu fico sem bateria também, né? Pra gravar lá. Já que eu gravo tudo no celular, fica complicado. E também vai ser a minha make dia a dia. Eu vou deixar aqui pra vocês irem lá ver. Vai ser a make que eu faço pro dia a dia. Que é a make que... É basicamente a make da Misa. E é legal porque é uma make que meio que bate com todos os personagens. Eu não vou usar cílios puxiços porque eu acho que incomoda demais. Mas enfim. Vou montar ela de um jeito mais básico do que eu monto em casa. Eu não sei se eu vou com base ou não. Eu vou pensar. Amanhã eu vejo. Porque eu tenho medo da base começar a derreter. Até porque vai ser muitas horas e tal. E eu nunca usei minha base fora de casa, né? Eu só uso em casa. Então é aquelas horinhas ali e só. Eu nunca usei pra sair. Então pra sair eu geralmente só realmente passo corretivo na olheira. Nas manchinhas. Então eu vou ver direitinho como é que eu vou fazer. Não percam aí os próximos capítulos. Com certeza vai sair muito coisa também lá no Instagram. Já saiu. Porque esse vídeo vai sair depois. Que eu já fui. Então me sigam lá pra vocês não perderem essas coisas. Tá vendo? Vou estar lá na Liberdade. Vou estar postando story. Vocês perderam. Por quê? Porque não me segue. Arroba Andres Loves Oficial lá no TikTok. Então me sigam pra vocês não perderem fotos, transições. Que carro chato. Tá tirando minha concentração. Não tá ainda inscrito aqui nesse canal maravilhinho, gente? Se inscreve aqui embaixo. Dá uma olhadinha aí pra ver se você já tá inscrito. Se inscreve. Ativa o sininho também que aí você sempre vai receber notificações. Sempre que sair vídeo novo. Eu não sei se o vlog vai sair primeiro ou vai sair depois. Eu ainda vou decidir. Então se saiu eu vou deixar aqui. Se saiu depois então é porque ainda não saiu. E por isso que não tá aqui, tá, gente? Então ativa o sininho pra você não perder. Deixa o like nesse vídeo também que me ajuda bastante. Compartilha aí com quem você conhece. Que também é uma pessoa aficionada aí no mundo otaku em geral. Eu vou tentar gravar algumas ceninhas lá. Mesmo que eu fique... É que eu nunca gravei vlog fora de casa, tá? Eu nunca gravei nada fora de casa. Então eu tô com medo de ficar muito tímida e não conseguir falar lá na hora. Mas qualquer coisa eu gravo as imagens e depois eu coloco áudio por cima. Ou então eu crio vergonha na cara e começo a falar mesmo, né? Eu vou tentar gravar, gente. Mas eu não garanto porque eu posso ficar tímida na hora. Mas eu vou tentar gravar. E bom, gente, é isso. Essas daqui vai ser o geralzão que eu vou levar. E eu vou arrumar as coisas e fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje. Porque tem bastante coisa aí pra fazer que nem vocês viram. Então é isso, gente. Esse vídeozinho vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo ainda mais arrumadinha, né? E organizada pra poder sair de casa. Beijos de luz. Comenta aí também o que vocês acham que faltou na minha mochilinha, hein? E aí E aí E aí